Fala galera, hoje eu vou fazer aquele vídeo para economizar uma grana na hora da manutenção. Vamos lá. Acelerador, né? Arrebentou seu acelerador no mar, não tem problema. Pega um multifilamento, uma linha, amarra no acelerador. Você amarra aqui, tem até um videozinho me ensinando. Você amarra aqui desacelerado, né? Tal, tá desacelerado, amarra aqui e quando for andar tu baixa. Pronto, resolvido. Chega na terra, vamos trocar o acelerador, né? Tem que trocar, quebrou? Vai lá na internet, 180 reais. Eita! Mas eu faço sozinho, né? Então vou botar lá 180 reais. Compre. Eu acho um absurdo. 180 reais no acelerador, vamos lá. Casa de bicicleta, passador de marcha comum, sem nenhum mistério. Ele já vem com o punho novo pra botar. Tudo bonitinho. 15 reais. 20 reais, dependendo da sua cidade, tá? Isso aqui você vai comprar o par. Você já tem dois aceleradores. Então, pegou o punho. Tirou o velho, né? Normal, não tem nenhum mistério. Coloca no lugar, pega o conduíte médio que vem. Coloca também, porque sem esse conduíte não adianta. O que você faz? Você vai passar o cabo por dentro aqui do... Daquele regulador, né? Comum que a gente sempre usou em freio de bicicleta. Passa no acionador do carburador, né? No acelerador e marca ali o limite. Desacelera ele todo. Deixa ele desacelerado no L. Né? Marcou o limite. Pronto. Marcou o limite. Você vê a parte desaceleradinha. Marcou o limite ali que o cabo tem que ser cortado. Né? Você corta a pontinha. Cortou a pontinha, você vai fazer isso aqui. Isso aqui é o pulo do gato. É estanhar a ponta. É fazer uma ponta de chumbo pra que prenda ali. Galera, eu tentei com madeira. Tentei com várias formas. Eu botava o furinho na madeira. Passava o cabo a... Aprontei. Não consegui. Porque o chumbo tem que estar bem preso. Tá aqui alguns testes. Até do redondinho mesmo. Eu puxo um pouquinho. Tento fazer a tensão ali do... Similar do acelerador. Pra não, na hora de acelerar, soltar o cabo. Né? Então a gente, ó. Dou uma puxadinha aqui boa. Tá? Tá legal. Puxa aqui, ó. Tá bem firme, né? Então, a primeira que eu fiz não deu certo. A segunda ficou linda assim. Também não deu certo. E aí o pulo do gato que eu já vou dizer no vídeo agora é. Pegar a ponta do cabo. Né? De aço aqui. Você abre ela um pouquinho. Desenrola. Desenrosca os arames. Deixa ela abertinha igual a uma... Uma vassoura. E depois desenrola meio afastada. Por quê? Pro chumbo penetrar. Se você deixar o cabo todo enrolado, vai ficar liso. E o chumbo vai sair rápido. Se você abrir um pouco o cabo, o chumbo penetra e ele fica aqui bem presinho. Então, essa é a dica. A forminha não tá aqui. Mas eu faço isso aqui com forma de gig head. Quem vende essa forma? Eu vendo. É uma forma de silicone. Eu fabrico pra uso próprio. Mas acabei fabricando pra vender porque muita gente pede. Tem vídeo meu ensinando como usar aí. Até ensina a galera a fazer. Você faz a forminha de giga. Passa o cabinho por dentro. Como se fosse um anzol. Tá aqui. Derrete o chumbo. Joga. Tem que tá o chumbo muito quente pra ele adentrar mesmo ao cabo. Ficar bem preso, né? Pra não soltar o acelerador. E aí vem o trabalho de japa, né? Aquela coisa de paciência. Você transformar isso aqui. Isso aqui. Você tem que pegar essa bola agora. Você vai limando ela da forma que você preferir. Um torno. Eu gosto de ir na lima com a mão porque você vai tirando aos pouquinhos e não dá perigo de errar. Porque lá no final da lima perceber que tirou demais e cair e soltar o cabo. Então eu tiro, deixo o excesso. Quando chegar lá eu faço uma forma cônica. De uma forma que eu prenda bem. Eu vou tentar filmar essa prendida aí pra galera se ligar. Porque pra raspar isso aqui vai demorar um pouquinho. Eu não vou fazer no vídeo. Né? Mas já fica a dica aí. Agora é só raspar e botar lá no lugar. Tá? Eu vou pegar a forminha ali pra vocês verem. Ó. A forma é essa. Não tem nada de mais. É uma forma de silicone pra alta temperatura. Né? A gente bota na ponta do cabo. Segura aqui embaixo com um alicate de pressão. Pra não correr na hora de botar o chumbo. É bem prático. Derrete chumbo. Botou o chumbinho. Jogou a água pra esfriar. Pra endurecer bem. Pra manusear. Pronto. Né? É... A forma não é pra isso, obviamente. Eu tinha uma pra fazer isso. Mas meus queridos filhos quebraram. Então eu utilizo essa de giga. A outra já fazia um bastão bem menor. É... Tinha só 3 milímetros. Então era menos coisa pra desbastar. Mas enfim. Filhos. É... Vou mostrar o final aí. Colocando como tem que prender legal. Pra ela não se soltar. Valeu, galera. Galera, pra não maltratar vocês. Ó. Eu corto todo o excesso da bolota. Os pedaços grandes. Porque isso cansa. Eu corto boa parte do excesso. Depois eu encoalima. Prendo na morsa. E vou raspando, tá? Vou tentando fazer um formato de um cone. Valeu? Não, rapaziada. Esse resultado final da ponta. Tá? É... Usei lima. Uma das melhores ferramentas pra fazer isso. No final usei uma dremel pra ir tirando as rebarbas. Pra poder passar nessa peça aqui. Às vezes eu abro ela com a furadeira também. Pra ficar mais fácil. Então, galera. Espero que dê pra filmar ao mesmo tempo. Mas é o que eu falei pra vocês. Tá vendo essa parte aqui? A... Fica um pouquinho maior. Tá? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar com o alicate. Vou empurrar ele daqui de cima pra baixo. Que aí vai prensar esse chumbo aqui dentro. Fica mais preso ainda. Então a dica é essa. Entendeu? O alicate de ponta não tá aqui na mão agora. Pra fazer... Bata aqui. Vamos lá. Seria isso aqui o movimento. Tá vendo? Tá vendo na peça? Aí eu vou apertar. Tem que tá bem preso aqui. Eu tô só com a mão. Eu vou apertar. Ele vai descendo. Vai prendendo o cabo. O chumbo. Na pressão. Tudo junto ali. Entendeu? Então é essa aí. Nosso cabo de 20 reais. Valeu turma. Dá o like.